Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja começando mais um vídeo novo no meu canal E o vídeo de hoje vai ser um spa day Como vocês estão vendo, meu cabelo tá todo sarará, entendeu? Eu tô toda acabada E é isso, se inscreva no canal, ativa as notificações Não se esqueça também de me seguir no Instagram que vai estar passando aqui E é isso, roda a vinheta Vou começar tomando banho, né? E vou lavar o meu cabelo e o meu rosto também, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês a misturinha que eu vou fazer pra passar no meu cabelo, beleza? Eu confesso pra vocês que eu não tenho passado tanta misturinha assim no meu cabelo Aprei de passar óleo de coco, óleo de rícino, esses bagulho de óleo, sabe, no meu cabelo Porque estava deixando meu cabelo muito, muito oleoso E o pior também, estava deixando meu cabelo pesado E é um resultado que eu não gosto E é isso, gente, eu gosto do meu cabelo bem soltinho Ele já é oleoso, agora imagina como que ficava, entendeu? Imaginou? Então vamos nessa que eu vou mostrar pra vocês Antes de tudo eu vou passar um pré-pull E eu vou passar com esse creme aqui Opa! Vou passar esse creme aqui Meu cabelo não deu muito bem com ele Mas eu vou passar ele Porque é pré-pull, né, gente? Pré-pull só vai fazer diferença ali pra mim passar o shampoo, né? Então é isso, gente Eu vou passar ele como pré-pull E eu vou dividir meu cabelo aqui agora, tá bom? E eu vou passar ele como pré-pull E eu vou passar ele como pré-pull Gente, agora eu vou fazer a misturinha que eu vou passar no meu cabelo Hoje eu vou fazer a etapa de nutrição, tá bom? Então, vem com a mamãe Gente, eu vim colocando um pouquinho de amido de milho Mas caso você não tiver o amido de milho e tiver a maizena Pode ser a maizena Eu não quis levar o fogo Porque eu estava com muita preguiça Mas enfim Aí agora eu vim colocando a minha máscara da minha preferência Que era a de nutrição da Scala Gente, eu vou usar esse shampoo e esse condicionador da Oboticário, entendeu? Ele é pra força E é isso, gente Eu vou usar ele com aquela máscara lá que eu falei com vocês Gente, enquanto o meu cabelo tá com pré-pull Eu vou vim tirando o esmalte que tá na minha unha Entendeu? E é isso Eu vou tirar com a cetona mesmo E foda-se Gente, depois que eu tirei eu vim pro banheiro E agora eu estou tirando o pré-pull que estava no meu cabelo Pra vir aplicando o shampoo Que no caso foi agora E eu sempre aplico só na raiz Em movimentos sem encostar minhas unhas no couro cabeludo Porque isso vocês sabem que pode prejudicar bastante E agora eu vim passando a máscara no meu cabelo De mecha por mecha E fui desembaraçando também Depois de terminar de enluvar o meu cabelo Eu vim com a toquinha E agora eu vou lavar o meu rosto Como vocês estão vendo Aí eu peguei a minha escovinha elétrica Pra ajudar E gente, eu estou lavando o meu cabelo somente na água fria E vim escovando meus dentes Aí gente, estou terminando de desembaraçar o meu cabelo E aí eu venho com esse creme de pentear Que é da Nieli Gold Que ele também contém proteção térmica O que eu acho incrível E ele é muito bom E agora eu vim secando o meu cabelo Gente, terminei de secar meu cabelo E ele está assim Mas está bem macio, entendeu? Ele só está um pouco alto E agora eu vou vim passando a chapinha No meu cabelo Tá bom? Peguei aqui algumas piranhas E aí vou dividir o meu cabelo Gente, eu divido o meu cabelo em quatro partes Duas na frente E duas atrás Porque eu acho que assim Eu consigo passar a chapinha melhor no meu cabelo E fica com o resultado melhor E eu vou passando mexinha por mexinha É um pouco trabalhoso Mas o resultado fica maravilhoso Tchau 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 E terminei agora De passar a chapinha no meu cabelo E olha pra vocês verem Peraí O brilho que tá no meu cabelo E ele tá super macio Entendeu? E gente, tá tudo, entendeu? E eu arrumei ele hoje bem rapidinho Ataxi que ia demorar mais E agora, gente, eu vou vir Limpando meu rosto pra eu me passar uma máscara Beleza? Como eu não sei onde eu enfiei a minha tiara Eu vou colocar isso daqui de dormir Pro meu cabelo ficar pra trás, entendeu? Ai, meus orelha Assim Gente, eu vou vir passar Essa máscara aqui Ela é uma máscara refrescante, entendeu? Então, ela só refresca a sua pele mesmo Entendeu? E é ela que eu vou usar no meu rosto Porque eu quase não uso ela aqui com vocês, né? Aí, gente, eu vou esperar Secar Fechou? E, gente, ó Minha máscara secou E agora eu vou ir tirar ela Eu vou tirar com água mesmo Porque ela, puxando, não vai Vai resolver de nada Se sair, né? Tô saindo Tô pagando minha língua Mas não resolve de nada Então eu vou molhar Que é mais rápido, entendeu? E aí eu volto Peraí Voltei Agora eu já posso soltar disso E vou vir passando o meu tônico facial Pronto, gente E agora, como tá de noite Quando tá de noite Eu não costumo passar nada do meu rosto Porque eu passo a minha pomada de acne, né? Então eu vou vir só com essa água termal Ela é da Ruby Rose Pra dar uma hidratada no meu rosto E pra ela proteger Porque aqui tá escrito que hidrata, protege e suaviza Entendeu? Então eu vou passar E esperar secar Que depois eu vou vir passando A minha pomada de acne, entendeu? E, gente, minha pele fica bem seca quando eu passo ela Mas eu preciso, né? Então eu vou fazer o quê? E eu vou passar Uma manteiga de cacau Nos meus beijos Gente, eu vou fazer Eu vou pintar minhas unhas Depois que eu terminar de assistir a fazendo Porque já tá quase na hora Então depois que eu terminar de assistir a fazendo Eu vou vir pintando as minhas unhas Eu não tirei O esmalte todo não Mas eu vou passar vermelho Então vai cobrir E é isso que importa Porque, gente Quando é unha de gel Isso é que gruda nesses cantos Que vocês não têm noção Mas agora, gente Eu vou vir com a minha pomada Vou deixar o nome passando aqui Que vocês me perguntam bastante Gente, terminei de assistir a Fazenda E hoje o circo pegou fogo Tomara em nome de Jesus Que esse biel sai Tô ouvindo, amém? Amém, irmã? Amém, entendeu? E agora Vamos fazer as unhas, né? Vamos fazer as unhas Gente, terminei agora Hora de pintar as minhas unhas Ficaram assim Não sei se eu gostei Mas vai ficar assim E é isso, gente Quando você faz as unhas Você fica assim, né? Hum? Você? Mas enfim, gente É isso Agora eu vou dormir Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de me seguir no Instagram Que vai estar passando aqui E é isso Beijo na bunda Até segunda